Música Bruno Dias está ingressando no curso de Educação Física do NEC este mês. O estudante já fez um semestre de farmácia também na instituição, mas mudou de planos e conseguiu uma bolsa no ProUni para o novo curso. Ele diz estar empolgado com o início do semestre. As expectativas são altas, porque era o curso que eu mais desejava e agora eu consegui. E, sei lá, estou bem ansioso, porque eu acho que vai ser uma experiência nova. Bruno e outros 1.368 estudantes devem procurar o NEC esta semana. O procedimento serve para confirmar os dados do cadastro e validar a bolsa, que pode ser parcial ou integral. Nós estamos atendendo de 8 da manhã ao meio-dia e das 14h às 21h, de segunda à sexta-feira. O atendimento vai até o dia 23 para os pré-selecionados na primeira chamada. Então, todos os alunos que foram contemplados com a bolsa na primeira chamada, eles têm até o dia 23 agora, de fevereiro, para comparecerem no Centro Universitário de Caratinga, no Campus 1, 2 ou na NUC, para poder fazer a conferência da documentação, para a gente poder estar iniciando o termo de adesão da bolsa, para a gente poder fazer a matrícula agora, no primeiro semestre. A documentação necessária varia de acordo com a situação do aluno. Todos os detalhes podem ser conferidos no site do ProUni. Nós temos a bolsa da ampla concorrência e nós temos também alguns casos especiais que são os cotistas. Mas, basicamente, a documentação, o aluno consegue verificar junto ao site do ProUni, no momento da inscrição. Quando ele é contemplado, aparece lá a relação de documentos. Mas, basicamente, seria o RG, CPF, tanto do aluno quanto do grupo familiar. Então, a gente precisa do histórico e do comprovante de residência e comprovante de renda, do aluno e do grupo familiar. Para o reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca, fazer parte do programa é uma demonstração do compromisso social da Fundação Educacional de Caratinga. O ensino superior, ele é hoje uma necessidade. E, principalmente, o ensino superior é bem feito. Então, nós estamos aqui abertos de receber você com todo carinho, com toda humildade, com toda dedicação, no sentido de você já poder dizer assim, escolhi um centro universitário que vai me proporcionar uma boa aprendizagem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto